Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um Minuto. E a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas fez uma pesquisa com mais ou menos 82 mil pessoas em todo o Estado para saber qual o sentimento de pais e filhos em relação ao retorno das aulas nesse período da pandemia do novo coronavírus. A gente lembra que na última semana, no último dia 6 de julho, as aulas voltaram em algumas escolas e creches aqui da capital. Isso de modo, claro, com muitos cuidados, com as medidas preventivas de combate ao novo coronavírus, algumas aulas realmente mistas, sendo feito um sistema híbrido com aulas presenciais e online também. A Seduc ouviu essas pessoas e mais ou menos 83% respondeu que quer o retorno das aulas de modo híbrido, ou seja, com aulas presenciais, um grupo fica em casa enquanto outro grupo estuda e vice-versa em outros dias. E apenas 17% respondeu que quer voltar às aulas 100% presencialmente. As aulas ainda não têm retorno definido na rede pública de ensino, a gente vai mostrando isso aqui para você no Portal Norte de Notícias. E por falar em ensino, o programa Universidade para Todos, o ProUni, abre suas inscrições na próxima terça-feira, amanhã, e vai até a próxima sexta-feira, dia 17 de julho. As inscrições serão para concorrer mais ou menos 168 mil bolsas de estudos que vão ser ofertadas em 1.061 universidades de todo o Brasil. Para você que quer saber mais informações, é só acessar a reportagem aqui abaixo, clicar no link para fazer a sua inscrição. Eu termino falando de um assunto muito interessante. A Embrapa, aqui de Manaus, tem feito pesquisas em rios da Amazônia e tem feito a retirada de micro-organismos. Com isso, ela tem feito várias descobertas, como, por exemplo, que eles podem ser usados na indústria têxtilagrícola e até na indústria química. Tem micro-organismos, inclusive, sendo utilizados para produzir detergente e outros que podem ser usados para maciar tecidos, como o jeans. Mais informações sobre essa segunda-feira você acompanha aqui no portal Norte de Notícias.